Parem de se fazer de ridículos e subam logo de uma vez, rápido! Shhh! Ai, que bonitinho! Shhh! Com, 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 cuidado, e sim, sim, barulho! Sem barulho, de preferência, rápido! Sem barulho, rápido, anda, Leon! Sobe, baixinho! Rápido, rápido e sem barulho, anda, anda, anda! É, você já me disse! Tá, disse? Bom, eu só quero ter certeza de que você tem tudo, passaporte, visto americano, você sabe como é, né? A Natália, tá tudo em ordem? Tá, tá sim, o que aconteceu? Tá todo mundo pronto aí, não tá? Tá, tá todo mundo pronto, vai lá, rápido! E você já fez a mal? Já, já fiz, já, tudo! Ah, sério? Tá. Você tá muito estranho. Eu? Não, 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 de jeito nenhum, não, tô bem, tô bem, tá tudo tranquilo. Pode entrar, entra! Bruno, o que que é? O que é o que? É caí em pé e corre deitado, chuva! Entendido, perfeito. Chuva? Com licença. Espera aí, o que que tá acontecendo aqui, Fernando? Levanta e me acompanha. Ah, estão muito estranhos. Não, não tem nada. Vem comigo. Ah... O que que foi? Por favor. Assim como sobe, ele baixa! Você vai fazer falta, você vai fazer falta, você vai fazer falta, vai fazer muita falta. Diego, você com as mãos na massa, não vai escapar, Diego. Ficou muito bom. É legal, começa a ler, lê o que tá escrito. Soca essa batata quente, mano, ela mandou um oi. Cai, cai, vai, não, aqui na minha mão. Pera aí, pera aí, os cartazes. Que legal. Mostra pra ele, ó. Mostra pra ele. Você está em boas mãos. Ah, que bonita. Viu meu cartaz. Não, seja mão de vaca. Me dá uma mão. Vocês vão ver seus condenados. Condenadões, Gabriel. Tropa! Prontos! 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 Esse é o rap do tubarão. Ele fica ou não fica. Diego, aventureiro e destemido, vai se curar. Hoje ele vai pra Houston, que saudade vai nos dar. Em fevereiro atacou o selvagem tubarão e seu enorme coração. Bum, bum, o somou. O prevereste ele olhou, sem esforço escalou. Pois és tão forte. Na selva enfrentou o manaconda que encontrou. E com agilidade, Pum, pum, ele venceu. Na moto ele subiu e então tudo mudou. Não teve sorte. Diego, aventureiro e destemido, vai se curar. Hoje ele vai pra Houston, porque suas mãos vai operar. Diego, aventureiro e destemido, vai se curar. Hoje ele vai pra Houston, e saudade vai nos dar. Saudade vai nos dar. Saudade vai nos dar. Bravo! Muito obrigado. Eu vou rezar muito mesmo por você. Obrigado, Ana. Não, obrigada a você. Obrigada porque você fez tudo por mim incondicionalmente, porque você me aproximou da minha mãe, e depois você cantou pra mim também, e levou umas bailarinas pra minha casa, e encheu tudo de fumaça, e levou uns caras que cantavam e faziam umas coisas assim, depois me levou pra escalar. Você me fez rir como ninguém, você guardou o meu segredo, e eu sei que na real você teve que aguentar um montão de coisas. Você me aguentou, me ajudou, me consolou, me abraçou... E de verdade, eu te amo muito. Nossa, mas porra, o que é isso? Estou acostumbrado ao dolor, tantas partidas, talvez meu coração me aconsejou, viver sem prisa, até que chegaste tu, até que chegaste tu, com tu sonrisa. Nossa, mas porra, o que é isso? Nossa, que te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e se me vai a vida, e nada que te entiendo, nada que te entiendo, nada mais desearia, se pidiera um deseo, que tu eras mía. Como por que minha sorte se cruzou contigo? O que é passado comigo, que senti por as noites, hoje eu sinto frio Diego, obrigada, e você canta, e você canta muito bem, você é muito talentoso Essa a gente não sabia, hein, Thiago? Não? Bom, acontece que o amor faz milagres E pela Ana, eu faço tudo Por você, eu sou capaz de qualquer coisa É, você, dançando balé? Ah, tá, temos um tutu por aí, meninas Vamos ver, vamos ver como é que ficaria esse rapazinho aqui com um tutu Porque ele disse que quer, né, ele acha que tá podendo Não, querido, não é toreiro, não Ah, não, para Tem que botar o saio, olha só, espantou o público, faz assim primeiro E segundo, o seu lance, Diego, mesmo se esforçando, não é, não é o balé, não Não, não é Mas quer saber, na verdade, o meu lance Na verdade, o seu lance é? É você Ah, sim Olha só, eu gostaria muito de te ajudar a realizar seus sonhos Muito obrigada Eu gostaria de te fazer muito feliz Obrigada, Diego, muitíssimo obrigada Acho que eu posso fazer isso Diego, você sabe perfeitamente que eu... Diego Para Por favor, eu só quero uma oportunidade Eu juro que vou te fazer muito feliz Eu te amo, Ana Te amo Que Deus te acompanhe e te proteja sempre E agora é melhor que você seja muito feliz com meu irmão Ai, Diego Muito obrigada por tudo Por isso e por tudo mais Vou sentir muito a sua falta Em Houston, o fuso horário não é o mesmo que o daqui Se chegarmos lá às seis Vai ser perfeito Às sete e meia, temos a consulta com o doutor Kovac Você está bem, meu amor? Oi, meu amor Tô, tô sim Um pouco comovido, só isso Tchau, tchau